Ok gente, estamos aqui para mais um vídeo de Dishonored E a gente tá aqui Porque a gente salvou o tio dessa pessoinha aí, né É uma herança? O que é isso? Me dá Herança das minhas tias Ok Moeda? Ok, eu preciso de cura Tipo, agora, na verdade, né Tipo, eu não tenho Eu realmente não tenho mais vida Assim, eu preciso Muito de vida, socorro Tá, vamos logo continuar Nossa missão, né Eu consegui, porque no último episódio Eu derrubei o prelado Supervisor Campbell Né Ô, louco, vamos lá Emelie Caldwin Ô, louco O que é isso? Ok Tá, então eu já entendi A gente tem que ser rápido Já entendi Ok Pensei que ele ia se matar agora Tá ligado Botar a arma ali Nossa, que horrível Ah Dormir soa bem Vamos dormir Ah, mano, eu tô preocupado com o que vai acontecer nesse episódio Porque ele fala que o jogo é curto Então Então Não tão curto assim, né Só que eu tô com medo do que vai acontecer Porque, sei lá Ah, tô com a vida cheia finalmente Dá pra eu equipar meu coração aqui? Quero pegar umas runas aqui Porque eu quero Opa, no caso 36 metros Mas quero muito aquelas runas ali Tá, não sei O que temos demais aqui Só que eu só queria a runa, mano Histórias de um arpoador Caramba, e eu lá quero ler Histórias de um arpoador? Provavelmente Trouxas Tem como eu ir pegar essas runas Ou tá difícil, mano? Caramba, eu tô no fim do mundo, né? Deve eu vir pra cá, por favor? O que é isso? Vocês estão ouvindo esse barulho? Ahn O que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Nossa, eu vou até fugir daqui Falou Nossa, mano Que medo Vai se ferrar Então é pra cá Eu tô é perdido Tá pra eu pular por aqui? Mas é claro, pô E agora? Martin? Quem é Martin? Eu não lembro Eu não lembro Ah, então esse algo Esse bicho Que eu tava ouvindo Ok, né? Chave desse cotilha Ok, ok Gente, se vocês escutarem algo de fundo Pode ter algum ruidinho Sei lá Só que vai pro esgoto Ótimo, né? Tumulto no esgoto Só que se vocês escutarem algo de fundo Aqui, estão tendo umas obras aqui Aparentemente Área dos Lamentosos É assim? Ok Vou ficar com a dobra temporal Por enquanto Será que eu entro na água? Ovos de enguias De mandíbula azul Que bosta é essa, mano? É pra ir atrás de rimas? Rimas não Runas? Chegou o The Walking Dead Zinho agora, né? Caramba Pior que chegou mesmo Era piada Bilhete antigo Ah, me desculpe Mas eu não estarei aqui Para o nosso próximo encontro Nunca mais aposto O que aconteceu aqui Foi anormal Me sinto bem Só de relembrar Deixei o resultado Do nosso trabalho Aqui pra você guardar Mas imagino Que só os ratos São devorar Antes que você chegue A Deus Ok, deixa eu ver Com quantos pontos De runa louco Eu tô Dois O que é esse oito Aqui até pra upar Desfarce da morte Acho que essa possessão Vai ser a próxima coisa Que eu quero pegar Então Essa próxima runa Tá aqui, né? Ótimo Então vamos adquirir o poder Possessão Sim Entrar no corpo de um animal Ok, beleza Eu quero testar isso ali Depois Vou ficar com o teleporte Em mãos Ele tem que voltar Ok Não era só isso não Vamos lá Taca um super mutante Em cima de mim Brincadeira Até só uma piada Tá jovem Vou até cancelar aqui Eu, hein? Uma runa aqui Nada, mano Vou pegar isso aqui Pelo menos Não dá Coisa estranha, meu Certo a gente vai Reusar, não? Não reusar Só que a gente vai Revisitar esses cenários Aqui, né? Porque tem algumas coisas Meio vazias, assim Como é que eu volto? Como é que eu volto? Deve ter o que eu não tô vendo Deixa eu voltar Eu tenho que me teleportar Eu fui lá Homem mais valente Oh Tô muito corajoso, hein Ok, vamos lá Deixa eu ir com a Peixeira na mão, né? Ah, legal Não existe qualquer coisa, né? Se eu vou a mão Ah, não dá pra destruir Esse vidro aqui Vamos lá Ah, esse cara aqui, ok Ah, eu quero que eu salvei o Martin Ok Aí, ó Caldwing Ótimo Gato dourado Morgan e Cust Nossa, que ferrão No cais? Vamos lá Checar o cais A gente tem que ir pra esse gato dourado Então Mate meus irmãos Caramba, o cara é irmão? Será que dá pra matar o Samuel? Meu Deus Ah, eles me dão uma opção ainda Caramba Ah, eu vou matar eles, ok Vamos lá Não vai dar tão certo assim Não pode só Ser tão fácil assim Né Os rastros não atacam Lamentosos devido a seu estado avançado de infecção Ok, né? Ok, ok Meu Deus Eles estão Fazendo uma lavagem cerebral completa aqui Ok, já entendi o bagulho da Emily Tô louco Ótimo lugar, hein? Tá muito bonito Ah, legal Se eu usar essa fetacidade um grande número de mortes Eu tenho mais raça e Lamentosos Diferentes reações Que isso Kakaemen Como vai? Que isso Foi mal? O que que tá acontecendo? Tá, é Não vai dar no caso Ok, então aqui tá Vamos lá Vamos lá A gente tem que falar aqui Mano, o que que aconteceu ali com os guardas? Sinceramente Slakjaw Slakjaw Não sei o que significa não Deve ser só uma expressão mesmo Nome do cara, obviamente Deve ser só uma expressão mesmo Ok, ela tem como pegar o coração aqui rapidinho Ahm Só em conta de ossos Que eu nem sei pra que serve Na verdade Cadê ele? Temos alguma coisa aqui Temos alguma coisa aqui não Slakjaw Slakjaw Tá aí embaixo Ok Oi Slakjaw Slakjaw Tchau 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 Vixi Ok, ok Galvani Ok Ok Um country is like young Ah, pera aí Ok, entendi Então tem como eu sair por aqui Ótimo Então é pra cá, né Que a gente tem que Ok Ok O barulho foi esse, mano Ih, nem sei Que distrito da destilaria Vamos pra lá Acho que eu tô indo pra o objetivo principal, na verdade Vamos matar os ratos, né Vamos pra esse galvânio aí Que isso Que isso Que isso Que que tá acontecendo Meus amigos Que isso Parece que é o mesmo lugar que eu já tava É assim, é Eu morri ótimo Porque não tem como atacar no jogo Boa Coisa chata, mano Eu já tenho que voltar desde o começo do jogo Na real Ah, eu vou dar fora daqui Tá legal Cadê esse galvânio aí? Não tem como passar por aqui, não? Não Então não tem como ir pra lá no caso Dá pra, por favor? Tipo Morrer Não sei Mano, isso é muito chato Por favor, para Eu não tenho com o que me curar Eu não tenho cura Não tem como comprar Ou será que tem? Vamos ver ali Se aquele velho ainda está ali Ah Coisa chata Se não tiver Ninguém ali dentro Já era oficialmente Ok Ok, eu quero Mostra ele O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está Mano O que está acontecendo? O sistema de mira desse jogo é muito ruim Eu atu... Mano Ah Ah, vai se ferrar, mano Dá pra pelo menos fechar a porta ali, então? Não tem porta Ótimo Vamos ver, vamos ver Comprei tudo disso, tá bom? Ah, se eu usar, né? É maneiro No caso Então não vem pra cá, né? Deixa eu tomar mais um desse Porque Eu sou o pior Cara do mundo Nesses jogos eletrônicos Deu, pelo menos? Ok Daí eu roubei tudo E o grife, cadê? Cadê o grife? Chave do apartamento do comerciante de arte Eu consigo Oh, louco Vamos ir, né? Ninguém me viu Eu não sei de nada Vamos pro cristal de Galvânia Como assim alguém me ajude Tá fã aqui Tá acontecendo? Tá acontecendo? Ok, acho que não é um bom lugar Eu viro Que isso Vocês percebem que tipo O jogo Ele só te permite Ter um combate Com uma pessoa por vez Ou seja Pra fazer Pra jogar ele Do jogo Do jogo Do método Que eu tô jogando Não dá Aí Chegou todo mundo aqui Ok Não, é Deixa eu sair Por favor Ahn Ih Para lá Tá bom, né? Tá bom, né? Tomar choque Não sabe Tomar choque? Eles não tomam choque O que é isso? Eles não tomam choque Mano O que que tá acontecendo Nesse jogo? O stealth não funciona Por quê? O stealth não tá funcionando Mano Não é só impressão minha O stealth dessa parte Pelo menos não tá funcionando É um jogo bom É Não é porque é um jogo bom Que não está Extremamente desbalanceado Não tem como Vocês percebem que Não tem como fazer Nada Aqui Isso é muito chato Honestamente Horrível Não conheço Nenhuma parte De nenhum jogo Tá Tô exagerando Sei que essa parte De jogo Tá Muito chatinha Esse stealth Feio Total Ok Agora o que a gente faz? A gente vem aqui A gente vem aqui E a gente vem aqui E a gente abre E a gente entra É assim que a gente entra No gato dourado Ok Casa de banho Do gato dourado Então vamos deixar isso aqui Para o próximo vídeo Ok Isso aí Vou te fazer Tchau Desculpa se eu exagero Um pouquinho Obrigado 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 Obrigado